Morro Santa Marta Território de todos os seus moradores Andando pelas suas vielas Ainda sentimos odores e muitas dores Uma favela famosa Onde a grande mídia empresarial sempre fez questão de mostrar Guerra entre o tráfico e a polícia Mas nunca mostraram o cotidiano por quem mora lá Na rua São Clemente, os pedestres ficam admirados Com as casas pintadas, bonitinhas E com a inclinação do morro acidentado Se antes a grande mídia empresarial Etiquetava os moradores do Morro Santa Marta Conivente ao tráfico de drogas Hoje com a midiática pacificação O tratamento está sendo bem diferente Estampa as capas de revistas e jornais Com a manchete Favela modelo com 6 mil moradores pacificados Alguns moradores aceitam essa tal pacificação Outros moradores não contestam Eu tenho críticas a essa pacificação midiática de fuzil Santa Marta favela modelo Acho que não Modelo em minha concepção É um carro, um aparelho de TV Um copo, um celular, uma caneta Favela nunca será modelo E sim um território conquistado Pelos trabalhadores com muita luta, suor E muito sangue derramado pelas suas escadas Favela é um território do coletivo Da solidariedade E que transborda uma vasta riqueza em artes É preciso entendermos como funciona essa sociedade que está aí Mas não dá para entendermos Assistindo a novela Malhação E nem tampouco o Jornal Nacional Caso contrário Sempre iremos nos perguntar Por que somos pobres? Por que não temos cidadania na favela? Vou te contar um pouco do que deveriam falar na sala de aula Só existe classe rica porque tem exploração Seja a exploração da sua força do trabalho na empresa Ou a exploração dos recursos naturais do nosso riquíssimo país, Brasil Como água, petróleo e terra População do Morro Santa Marta Vamos resistir Não contra os nossos queridos vizinhos trabalhadores Mas resistir a quem a nós e a todos os trabalhadores do Brasil Causam muito mal Ou seja, resistir contra os especuladores Resistir contra os capitalistas Poema Resistir é preciso Rap é fiel Ano 2013 A nossa luta continua Eu quero um mundo melhor Me fez pensar e acreditar que o mundo pode melhorar Só depende de mim e de você Se o nosso povo se unir, o inimigo não vai nos deter Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Só queremos levar uma vida melhor Com respeito maior